Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau! O que é isso? 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 Agora! O que é isso? 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 Looks like he's been brought under control! Yes, he has! Mothra is winning! No! Mothra! That means no I'm sitting in the chair! Alright. This is the substitute! You can't stop feeding me. A CIDADE NO BRASIL 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 Fire at will! Sergeant, fire at will. Fire, fire, fire! Fire, 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 fire. Fire, fire, fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, fire, fire. Abertura Abertura Pull back! Everybody move! Mothra's wings have been injured! We have to do something quick to save Mothra. You mean... We must launch Mechagodzilla. What is that monster? We must launch Mechagodzilla Abertura We must launch Mechagodzilla We must launch Mechagodzilla We must launch Mechagodzilla Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Targets successfully diverting Targets successfully diverting The electromagnetic concentration rises The electromagnetic waves are running wild inside it O Incarnacion da Destrução. Para você, tem 20,000 anos. O reino dos monstros. Você não precisa ser maior do que a vida para ser um bom pai. Você só precisa gastar tempo com seus filhos. É preciso um homem ser um pai.